Muito bem então, muito boa noite a todos. E naturalmente aquilo que eu tenho de começar por dizer é que o PSD teve um excelente resultado nestas eleições autárquicas que ainda pode ser melhor do que aquilo que já é neste momento. Para que esse resultado seja bom, cumpro-me fazer agradecimentos evidentes. Em primeiro lugar, a todos os candidatos autárquicos de todos os partidos, mas naturalmente com um especial destaque para os do Partido Social Democrata, todos esses que lutaram com sinceridade e com seriedade pelas suas terras. Mais ainda, que não tiveram outras intenções que não fosse apenas o serviço público. Também tenho de agradecer a todos os militantes do PSD que ajudaram na campanha. E sabemos nós que esses militantes que eu encontrei em tanto lado a lutar pelo PSD fazem-no a troco de nada. E hoje na política é muito importante quando se está a troco de nada. E eu quero relevar isso aos nossos militantes. E agradecer à Direção Nacional e às demais estruturas do Partido e particularmente à Comissão Autárquica Nacional, coordenada pelo Secretário-Geral José Silvano, que tiveram um trabalho incansável durante bem mais de um ano. Agradecimento também aos Secretários-Gerais Adjuntos, o Carneiro pelas Finanças e pela organização da campanha, que vai ser um outro exemplo que vamos ver daqui por uns meses relativamente aos outros partidos. A organização que tivemos, ao João Montenegro que organizou a Volta e a todos aqueles que comigo fizeram a Volta Nacional. Bom, nós tínhamos definido alguns objetivos. Aumentar o número de votos, aumentar o número de eleitos, aumentar o número de presidentes de Câmara e reduzir a diferença para o Partido Socialista. Esse resultado conseguiu tudo isto. E conseguiu tudo isto contra as sondagens e contra muitos comentadores que deveriam ter algum respeito por si próprio e que andaram durante largos meses a dizer que o PSD ganharia uma ou duas câmaras e não mais do que isso. Suportados. Suportados em sondagens que eu disse aqui em Lisboa, utilizei a palavra vigarice, e que agora se comprova que não acertaram praticamente em nada. Era tempo de acabarmos com isso ou acabamos com as sondagens ou fazemos sondagens decentes e tecnicamente habilitadas. Hoje é uma derrota de quem vai por esses caminhos. Bom, mais votos. Tivemos mais votos e tivemos mais votos particularmente nos centros urbanos. É notório em Lisboa, é notório no Porto, é notório em Setúbal, é notório na Amadora, em Loures, em Sintra, nós tivemos mais votos nos centros urbanos, justamente onde diziam que não íamos ter, onde só ganharíamos uma ou duas câmarasitas lá no interior. Temos muitos mais eleitos, esta hora não é possível dizer quantos, mas muitos mais vereadores e muitos mais eleitos de junta de freguesia. Queríamos ter mais presidentes de Câmara e neste momento ganhámos 31 novos presidentes de Câmara, sendo certo que a este momento tenho nota de 15 presidentes de Câmara que perdemos. Portanto, até à data, ganhámos 31, perdemos 15, mas ainda não está tudo fechado, nem eu tenho a informação toda. É melhor do que em 2017 e é melhor que em 2013. Queria relevar aqui a vitória naturalmente em Coimbra, em Porto Alegre e no Funchal, ou seja, em capitais de distrito, ou no caso do Funchal, capital de uma região autónoma. E falta aqui naturalmente a maior vitória de todas que ainda podemos ter, que é justamente o Conselho de Lisboa. Em matéria de capitais de distrito, o PSD tem 8, mais as duas capitais das regiões autónomas e ainda pode vir a ter Lisboa. Dá, portanto, ou 10 ou 11. Contra o PS, que tem apenas 5 e poderá ter 6 se ganhar Lisboa. As outras 4 que faltam são duas do PCP e duas são independentes. Queria dar, desde já, apesar de não sabermos o resultado final, os parabéns ao engenheiro Carlos Moedas, que, independentemente agora do resultado final, está de parabéns e merece o nosso apreço e comprova-se... E fica comprovado que foi uma escolha acertada da parte da Direção Nacional quando escolheu o engenheiro Carlos Moedas. Queria relevar também aqui o resultado no Porto. Contra todas as sondagens, quanto era, 50 e tal, cheguei a ver 60% do Porto. Não chegou ao tempo em que eu, em 2001, ganhei a Câmara. Esses foram mais moderados, mas mesmo assim não acertaram uma. Em princípio, tudo leva a crer que o Dr. Rui Moreira perdeu a maioria absoluta, tudo leva a crer que o PSD sobe fortemente e tudo leva a crer que o PS desce fortemente. Aliás, se a governação do PSD teve uma marca, foi justamente em todas as eleições, subiu sempre, quando lá estivemos. Agora é diferente, no terceiro mandato, o atual Presidente perde quase de certeza a maioria e o PSD sobe muito, sobe aí para a ordem dos 18, quando vinha dos 10, e o PS cai para os 18, 19, quando vinha dos 27 ou 28, à volta disso. Queria relevar aqui também a vitória em Barcelos, que foi particularmente difícil, onde as estruturas locais tinham quatro candidatos a guerrearem-se uns aos outros. Tivemos de escolher um, escolhemos o certo, que é o novo Presidente da Câmara de Barcelos, um Conselho... Um Conselho dos maiores do país. Também queria relevar aqui a vitória no Cartacho, foi a primeira vez que o PSD conseguiu ganhar a Câmara do Cartacho. E queria relevar aqui um aspecto muito importante, que é o facto do PSD ter ganho seis câmaras no Alentejo, e pelo menos as quatro de Évora, sei que foi com a maioria absoluta. Seis câmaras ganhas no Alentejo. Queria também dar os parabéns ao Presidente do CDS, que foi nosso companheiro de coligação em muitas eleições, e dar os parabéns ao Francisco Rodrigues Santos e ao CDS, que obteve também um resultado excelente e chegou aos objetivos que pretendia. O PSD conseguiu tudo isto no plano autárquico e, como digo, ainda falta saber Lisboa, sendo que também já é certo que se conseguiu tirar a maioria absoluta em Sintra, que é o segundo maior Conselho do país. Agora, conseguimos também mais implantação e conseguimos um PSD mais forte. É inequívoco. O que dá para deduzir facilmente que estamos em muitas melhores condições de ganhar as eleições de 2023. Este resultado é, portanto, um impulso importante para o futuro do PSD e para o futuro do país, que, futuro esse, que ficou aprovado, que não se resolve com rajadas de promessas aos eleitores. Resolve-se com verdade, com propostas e com um discurso genuíno e sincero. E isto é para aqueles... E isto é para aqueles que quando me veem falar com sinceridade dizem que eu sou um ingênuo que não percebo nada de política. Ora, está visto que o povo português aprecia mais esse discurso sincero do que andar a prometer tudo e mais alguma coisa. E agora, se quiserem algumas perguntas, estou à disposição. Rui Rio, disse e tivemos a indicação de que ainda vai esta noite ao Hotel Sana dar um abraço a Carlos Moedas. Pergunto-lhe com a informação privilegiada que tem se esse abraço é pela vitória em Lisboa ou se é de conforto pelo resultado que teve e por ter reduzido essa distância de há quatro anos. Falou também num excelente resultado do PSD. Durante a campanha disse que se fosse só um pouquinho melhor não se recandidatava. Se é líquido que vai se recandidatar e que vai também ser o candidato do PSD às próximas legislativas. Sobre o engenharcar as moedas, vou lá sim senhor, porque ele merece um abraço e os parabéns, independentemente de conseguir mais alguns votos e ganhar ou menos de alguns votos e ficar em segundo lugar. Merece os parabéns, foi eu aqui que eu disse e portanto eu vou lá estar com ele, quero estar com ele ainda antes de saber o resultado final da eleição de Lisboa. Quanto ao resto, se tivesse sido aquilo que eu tinha dito, ou seja, se não tivesse conseguido pelo menos isso, eu estava aqui a dar-lhe a resposta porque ela era evidente. a partir do momento que assim não é, não vou misturar as coisas, hoje são as autárquicas, nada tem a ver com a vida interna do partido, isso depois terá o seu tempo próprio. Deixe-me insistir nessa questão só para... Há quatro anos, Passos Coelho foi mais ou menos claro, disse que ia refletir das suas palavras, penso que não vai refletir sobre o seu caminho daqui para a frente, depois de ter dito que é uma vitória excelente para o PSD. Outra questão, agora peço desculpa, a segunda questão é se ganhar Lisboa, se isso tem um significado de, apesar de o PS ter ganho muitas autarquias, principalmente da CDU, mas também ao PSD, se a derrota eventual do PS em Lisboa significa algum cartão amarelo ao Governo? Eu penso que o que é um cartão, o que poderá ser visto como um cartão amarelo ao Governo, é o resultado como um todo. Vamos lá ver. O PS tem mais câmaras, vai ter seguramente mais câmaras que o PSD, mas nós temos de analisar os resultados em função das circunstâncias. E, portanto, imagine que o Partido Socialista tinha ganho sem câmaras. Era uma derrota brutal do Partido Socialista, perdia 63 câmaras. Imagine que o Bloco de Esquerda tinha ganho sem câmaras. Era uma revolução nacional, como a vitória do Bloco de Esquerda. As coisas têm de ser vistas com as circunstâncias. Face ao ponto de partida do PSD, este resultado é, obviamente, um excelente resultado. Se a tudo isto que aqui disse, ainda somarmos Lisboa, tanto mais assim, constitui um cartão amarelo, enfim, um aviso ao Governo, da mesma forma que outras eleições autárquicas para trás constituíram também avisos. O doutor António Costa teve uma boa vitória em 2017. Isso foi reconfortante para o seu Governo. Hoje tem uma descida acentuada. Não é, obviamente, reconfortante. Antes, pelo contrário. Boa noite, doutor Rui Rio. Tem um bom resultado, ou um excelente resultado, como lhe chama, mas o Partido Socialista é que canta vitória. E, para trás, o PSD tem também um historial de derrotas em todas as eleições em que participou com o senhor na liderança. O que pergunto é se agora, daqui em diante, vai, e se se recandidatar naturalmente, se vai mudar alguma coisa no seu estilo de liderança de forma a conseguir, enfim, descolar que é aquilo que as sondagens, que eu sei que não liga muito às sondagens, mas que é aquilo que as sondagens não têm mostrado. Eu acho isto uma coisa fantástica. Na noite em que as sondagens erraram, em Lisboa escrevi sondagens que davam mais 20% ao PS, do PSD, nessa noite. Ainda se vai chamar à equação sondagens sobre as legislativas, que devem ser das 2023, não devem ser as 4 anos mais tarde, em 2027. Portanto, eu acho isto absolutamente extraordinário. Eu digo-lhe, dei a volta ao país. A diferença entre os comentadores, as sondagens, tudo isso, e o país real que eu encontrei, é abismal. Abismal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu gosto de estar, é junto do país real, junto dos problemas reais, junto dos resultados reais, e não das sondagens que não sei o que é, que não sei o que mais. Sinceramente, acho que já é tempo de termos alguma vergonha relativamente a isto. Não vai mudar nada a sua liberança de candidatão. Eu hoje estou a analisar os resultados autárquicos, não estou a analisar nada para o futuro, já dei essa resposta. Agora, há uma coisa que é verdade, já lhe disse, disse há bocado, disse ao seu colega, volto a repetir, os resultados têm de ser vistos em termos relativos. Já lhe disse, se o PS tivesse ganho sem câmaras, era muito mau para o PS. Se o Bloco de Esquerda tivesse ganho sem câmaras, era uma revolução. Isto tudo é relativo. Nós partimos de uma base baixa, portanto, não se pode pedir que se ganhe as eleições quando se parte de uma base tão baixa. É a recuperação que se faz que se deve medir. E a recuperação que aqui fazemos, mesmo que Lisboa não seja para o PSD, seja para o PS, e não se sabe a esta hora, a recuperação é muito boa. E essa recuperação, em direto agora para a CMTV, é suficiente para se recandidatar ou não? A oposição interna vai ter que esperar ou pode contar com uma corrida com o Rui Rio? Eu não misturo as coisas. Tivemos uma campanha autárquica, não falei de outra coisa que não fosse campanha autárquica. Agora estou a analisar os resultados, não falo de outra coisa. Não acho bem que se faça, não faço isso. Viva. Aqui deste lado. Não, não está. Dr. Rui Rio, aqui deste lado. Aqui deste lado. Ah, desculpa. Durante toda esta campanha eleitoral, Rui Rio foi pedindo uma inversão da tendência. Pergunto-lhe muito claramente se esta é de facto a inversão de tendência que esperava, e já sei que também não se dá a estados de alma, mas quando começou a receber os resultados desta noite, gostava de perceber como é que se sentiu, já que não esteve aqui presente em baixo. E já agora, como não quero falar se se recandidata ou não, mas pelo menos dar uma indicação de quando é que vai marcar o próximo Conselho Nacional. A sua pergunta, se eu bem entendi, é que à medida que os resultados foram saindo, o que é que eu achava? É evidente, é evidente que eu não conheço a situação uma a uma. Eu não posso dizer que eu já contava ganhar todas as que ganhei e contava perder aquelas que perdi. Claro que não. Agora, não fico muito admirado, sinceramente não fico muito admirado, porque ainda há bocado eu disse, eu dei a volta ao país, eu falei com as pessoas, quando não falei com as pessoas, falei com outros candidatos a saber como é que estava a ocorrer em cada Conselho, e isso não batia nada certo com os comentários, nem com as sondagens. Portanto, muito admirado, não fiquei porque não tinha que ficar admirado. Agora, não sabia o resultado, não é lógico, havia eleições. Doutor Rai Rio, aparentemente há indicações... Doutor Rai Rio. Peço para na 7h do PSB, nesta altura, contentei-me o aplaudir, esta notícia de que a Medina prepara a primeira derrota. PSD! 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 Boa noite. Não posso deixar de lhe perguntar, agora que aparentemente há uma vitória declarada em Lisboa, que peso é que isso vai ter na sua decisão de se recandidatar, em que medida que isto é de facto uma força extra para essa sua decisão, para essa ponderação que há de fazer, e também se por outro lado este resultado com Lisboa e as restantes câmaras que conquistou, de alguma forma retira margem aos seus adversários. Queria ainda perguntar-lhe como é que lê os resultados do PSD no Alentejo, em particular no distrito de Évora. São muitas perguntas, vão-me confundir. Vou começar pela última e depois pode andar para trás. A última é muito simples. A última, a vitória em... A Valentejo no Alentejo, não. Seis câmaras no Alentejo, mais área metropolitana de Lisboa, significa que todos aqueles que tenham dito que o PSD tem de virar à direita, que tem de ser um partido liberal e tem de se encostar à direita, que pensem bem, se a razão está do meu lado e do nosso lado, que queremos um PSD ao centro, que consegue ganhar a Câmara na esquerda, ou se querem um PSD que não seja social-democrata e se encosta à direita para disputar 4 ou 5%. Eu, não só por razões ideológicas, tenho partido ao centro, como entendo que mesmo por razões eleitorais é assim que nós podemos conquistar eleitorado e não encostados à direita. Sua outra questão era... As questões têm de ver com esta vitória em Lisboa, em que medida é que ela pode dar-lhe maior conforto para a sua decisão, a sua ponderação sobre o que vai fazer nas próximas diretas do PSD e também que margem é que ela retira ou não aos seus, eventuais, aos seus possíveis adversários. A vitória em Lisboa, nós somos um partido político, tem órgãos próprios. Os órgãos próprios, a começar pelo Presidente, trabalham no interesse do partido. Portanto, a vitória em Lisboa não é no meu interesse, é no interesse de todo o partido. Portanto, é uma vitória global do PSD, particularmente em Lisboa, mas uma vitória global do PSD. É essa a minha obrigação. Disse isto muitas vezes. Estes dois anos, o que havia de mais importante eram as eleições autárquicas. Portanto, como pedia-me a mim, fazer isso o melhor que sei e posso. Fiz o melhor que sei e posso, porque é essa a obrigação, a partir do momento que me candidatei ao lugar. Pronto. E aqui termina a coisa e depois o futuro logo se verá. Muito obrigada. Muito obrigada.